Esse homem, ele é investigado por atacar mulheres em casa e ele tinha todo um modus operandi, como o pessoal fala na linguagem policial, todo um jeito de agir, é o Homem-Aranha Taradão. Boa noite, delegada. Fora a brincadeira, explica pra gente quem é esse rapaz e o que ele fazia. Então, o Gabriel é um morador de Aparecida de Goiânia, especificamente do Marista Sul, de 19 anos, e na quinta-feira da semana passada, eu recebi na minha delegacia três vítimas que me contaram situações de abuso praticadas pelo Gabriel. Na sexta-feira, eu ouvi essas vítimas em termos de declaração, já começamos a fazer diligências. Na segunda-feira, vendo a gravidade dos fatos, eu representei pela prisão preventiva desse investigado e ontem à tarde nós conseguimos capturá-lo. Agora, conta pra mim, essas três moças, todas lá do Marista Sul e Aparecida? Todas do mesmo bairro do autor. Então, ele agia naquele quadrante, no bairro dele. Sim. Mas o que ele fazia? Bom, uma vítima, ele chegou a adentrar na casa dela em três oportunidades, sempre de madrugada, sempre desligando o interruptor de energia dessa vítima, ocasião em que ele se aproximava do quarto dela e ficava olhando fixamente pra ela. Essa vítima conta com 52 anos de idade e na quarta vez que ele visitou a casa dela, ele tentou agarrá-la à força. Tinha idade pra ser mãe dele. Justamente. Inclusive, essa vítima me relatou que viu ele crescer, né? Ele vive na comunidade desde os cinco anos de idade e ela me falou que quando ele estava com aproximadamente 15 anos, ele começou a demonstrar comportamentos estranhos, comportamentos sexuais estranhos. E o resultado tá aí, infelizmente. Pode ser que seja um transtorno, né? Psicológico, psiquiátrico, sexual, essa coisa toda. Todo o Tayrônio sabe explicar melhor, nosso especialista em psicologia aqui. Mas, de qualquer forma, é crime, crime sério, né? E as outras duas vítimas relataram que ele adentrava de madrugada, desligando o padrão de energia e essas duas vítimas informaram que ele chegou a se aproximar delas, ocasião em que ele chegou a tocar em partes íntimas das vítimas. Então, assim que elas notavam que tinha alguém pegando nessas partes vítimas, elas acordavam assustadas, começavam a gritar e aí teve uma vítima que o marido estava presente no quarto. Com o marido no quarto? Justamente. E aí o marido correu atrás do autor, mas ele, por ser alto, por ser magro, conseguiu pular com muita facilidade os muros. É o Homem-Aranha, né? E é por isso que ele tem esse apelido. É, Homem-Aranha danada. Agora me conta uma coisa. Além dessa senhora de 52 anos, essas outras meninas que foram lá prestar a queixa, ele também as conhecia? Sim, todas moradoras. Aparentemente, esse investigado já praticou esse crime com outras mulheres. Inclusive, eu recebi informações de que existem mulheres que se mudaram do bairro por estar sendo importunadas sexualmente por ele. E a divulgação da imagem dele é necessária. Por quê? Porque nós pretendemos encontrar outras vítimas que também tenham sido abusadas pelo autor. Sim, inclusive, né? É bom a gente deixar explicado aqui, com essa lei de abuso de autoridade, nós da imprensa e o pessoal da polícia, fica difícil, né? De fazer essa divulgação de imagem. E uma das brechas que tem nessa lei, minha opinião sobre essa lei eu não vou nem falar, mas uma delas é justamente para quando há a possibilidade de existir mais vítimas, né, doutora? Justamente. Em caso, essa possibilidade é claríssima. Sim, se amolda perfeitamente. E caso alguma dessas vítimas esteja assistindo o programa, eu peço que denuncie. Procure o primeiro DP de Aparecida de Goiânia ou entre em contato através do telefone 197, porque o procedimento vai continuar. Nós estamos investigando para, no prazo de 10 dias, encaminharmos esse inquérito policial para a autoridade judicial. Doutora, agora eu tenho mais uma curiosidade. A senhora já deve ter ouvido esse rapaz, pelo menos inicialmente, preliminarmente, né? O que que ele fala? Então, nós ouvimos ele ontem, logo após a prisão e interrogatório. Ele confirmou que chegou a adentrar na casa de algumas mulheres, mas ele negou ter tocado nessas mulheres. Ele falou que é usuário de entorpecentes, que ele bebe com certa frequência, mas ele negou ter tocado, ou seja, ter praticado uma importunação sexual ou mesmo estupro de vulnerável. Mas ele falou por que que fica ali parado olhando a mulher? Ele falou alguma coisa sobre isso? É, não tem o que falar também. Doutora, já que a senhora falou sobre a questão do 197, da procura da delegacia, a gente vai falar sobre um tema muito interessante aqui hoje, para todas as mulheres, principalmente, que é a questão do stalking. A senhora está por dentro, né? Muito. Mudança legislativa aí, é recente e tal. E é justamente essa questão da denúncia. Muitas vezes a mulher pode achar que aquilo é uma brincadeira, né, doutora? Ou é simples, o cara está afim dela. Mas quando que isso, por exemplo, pode virar um problema e acabar num crime ou numa tragédia, na visão da senhora? Mulheres, a partir do momento que vocês se sentirem incomodadas com alguém que liga de forma incessante, incessante, que manda mensagem de maneira incessante, que vai até o seu trabalho ou sua casa, sem que você consinta com esse tipo de situação, procure as autoridades policiais, procure a delegacia da mulher, faça um registro policial que as medidas cabíveis serão adotadas. Eu mesma, quando estive na DEAN de Aparecida de Goiânia, fui uma das primeiras delegadas a aprender, por causa dessa tipificação, o crime de perseguição ameaçadora, ainda no ano passado. Então, denuncie, procure a Polícia Civil, que todas as providências vão ser tomadas para proteger você. Muito obrigado, doutora, brilhante participação aqui, espero que volte mais vezes. Muito obrigado, de verdade. E vai entrar de férias, é? Vou entrar de férias, vou fechar com chave de ouro a semana. Houve muita produção no primeiro DP de Aparecida de Goiânia, então eu estou merecendo esse descanso. Está merecendo mesmo, ó. Boas férias, bom trabalho e quando voltar, as portas aqui do Cidade Alerta e da Record TV Goiás estão abertas, tá bom? Obrigada. Valeu, eu que agradeço.